Boa tarde, meninas e meninos. Sou Cris Frado, tô aqui pra lançar aí um desafio pra todos vocês. Estamos começando setembro, né? Setembro é o mês das flores, né? Em setembro começa a primavera. E aí, primavera lembra beija-flor, que lembra passarinho. Então, eu quero lançar agora, nesse mês de setembro, a partir de hoje, um concurso pra nós fazermos casinhas de passarinho. Tá? Como que vai funcionar? As pessoas que quiserem participar, o único critério é que elas devem estar inscritas no meu canal do YouTube. Tá? Então, quem não tá inscrito ainda, é só entrar lá. Cris Prado. O canal é Cris Prado. Faz a inscrição e aí é só encomendar a casinha de passarinho e começar a fazer. Tá? Lá pelo final do mês de setembro, eu devo estar recebendo aí da minha parceira Alderreira, uma casinha de passarinho. E aí, eu vou fazer uma live pra vocês, fazendo uma casinha de passarinho. E a gente sabe que tem algumas amigas aí que já postaram, né? Luísa Marques tem vídeo fazendo casinha de passarinho. Então, vocês têm aí inspirações aí na internet. Vai ser, tá aberto hoje o concurso. Ele vai funcionar via o meu canal do YouTube e também a fanpage Cris Prado Artesanatos. E também via o grupo no WhatsApp. Então, aquelas pessoas interessadas em participar, que não estão ainda no meu grupo do WhatsApp, por favor, me chamem no privado. O meu WhatsApp é 67, que é o DDD, 99986-0238. Tá? Então, vai ter que estar tanto no meu canal do Face quanto no meu grupo do WhatsApp. Nós vamos dar aí dois meses pra que todas vocês possam estar providenciando essas casinhas. Muitas não vão ter em casa, então vão ter que fazer pedida, aguardar chegar, né? A gente sabe aí que o correio leva um tempo. Então, a data final em que vocês terão que mostrar a casinha de passarinho vai ser dia 1º de novembro. Tá? Então, dia 1º de novembro é o dia que vocês têm que mandar no meu privado a foto da casinha de passarinho. Tá? Vai ter uma premiação e vai ter uma equipe que vai estar julgando. Eu vou estar aí durante a semana colocando no Face, no WhatsApp, eu vou estar colocando o nome das pessoas que farão parte da comissão de julgamento. Tá? Então, vocês entregam as fotos no meu WhatsApp no dia 1º de novembro e a gente vai ter até o dia 8 de novembro pra passar o resultado pra vocês. Eu quero no mínimo 5 pessoas na comissão julgadora. Se possível, 7. Tá bom? Que é pra sair uma coisa bem neutra, né? E bem certinha. Vai ter premiações. Virão kits pra premiar. Kit da Aldri Herrera, que trabalha com MDF, Pedraria e Guarda Napos. Vai vir um kit da Sibeli Sandoval, que trabalha com placas e recortes de MDF. Vai vir um kit da Tata Artes, tá? E também, gente, a Aldri Herrera, que é minha parceira de MDF, ela já está fazendo pedido de algumas casinhas de passarinho. Então, quem comprar com ela, tá? A partir da data de hoje, tem que falar que é pra esse concurso. Vai estar tendo aí um prêmio que é 40% de desconto na minha aula online, tá? Quem comprar a casinha de passarinho, como a Aldri Herrera, 40% de desconto na minha aula online, tá? A casinha de passarinho que ela tem, por enquanto, é uma de 17cm de altura, não é muito grande. Tem a portinha em formato de coração e custa 8, 8 e pouco. Não chega a 9 reais, tá bom? Então, quem quiser, já vai entrando em contato com a Aldriera pra que ela possa encomendar as casinhas necessárias, ok? Aguardo a participação de vocês. É uma forma da gente movimentar aí o nosso mundo do artesanato. Serão escolhidas as 5 casinhas mais criativas, tá bom? Então, não são as 5 mais bonitas, são as 5 mais criativas, tá bom? Eu aguardo vocês, então. E espero que tenha um grande número de participantes. Grande beijo, bom setembro pra todo mundo. Aguardo vocês na minha live agora na terça, tá bom? Toda terça, 21h30. Beijo grande.